O concurso do logotipo, o concurso que vai dar a identidade visual aos Jogos Escolares 2023, ele foi comunicado às escolas através de e-mail no último dia 9 de junho e publicado no Diário Oficial dos Municípios no dia 12. Esse edital, que foi publicado, ele traz todas as regras e o cronograma de realização desse concurso. É um concurso que, como disse, ele visa eternizar uma ideia, eternizar uma marca que vai aparecer, não é, Cessa? Vai aparecer nas medalhas, vai aparecer nos painéis, nas camisas, nos documentos. E nós, enquanto Secretaria de Educação, enquanto Diretoria de Esportes, aqui representada pela professora Cessa Murim, nós chegamos a uma conclusão da importância que seria termos essa marca vinda de dentro das escolas. sendo uma ideia de um dos nossos estudantes. E, por isso, o concurso foi lançado, o período de inscrição foi definido, se encerrando nesse dia 16 de junho. Porém, algumas escolas solicitaram que a prorrogação pudesse ser feita e essa prorrogação se desse até o próximo dia 21 de junho. Uma vez que, no cronograma publicado no próprio edital, diz que até dia 22, as escolas devem enviar para a Secretaria de Educação a relação com os alunos inscritos. A inscrição de cada aluno se dá na escola em que ele está matriculado. O aluno se inscreve, vai participar do concurso, e até o dia 22 de junho a escola envia essa relação para a Secretaria de Educação aqui de Limoeiro. E as escolas, algumas, inclusive, já enviaram, e outras solicitaram que a prorrogação do prazo se desse até o dia 21, à véspera da data limite para o envio das relações, das listas contendo os inscritos por escola. E daí, para adiante, o cronograma vai seguir o mesmo que está no edital. O cronograma segue as datas, que a gente pode até colocar aqui, que são as datas até o dia 8 de agosto, considerando que as escolas privadas têm suas férias em julho, considerando que esse final de junho tem muita festividade nas escolas, é também um período de provas. Então, o prazo para a realização internamente nas escolas do concurso de logomarca, primeira fase, se dará até o dia 8 de junho. E no dia 9 ou 10, as escolas vão poder encaminhar, para a gente não deixar dúvida. Até 8, o encaminhamento para a Secretaria. Dia 9, a seleção, a hora do julgamento. Exato. A comissão vai. Só para a gente corrigir aqui, Cessa. No dia 9, os alunos podem, as escolas vão encaminhar o desenho feito pelos alunos. No dia 9. No dia 10, seguindo o cronograma, nós teremos a análise das propostas por uma comissão julgadora, que vai ser instituída pela Secretaria de Educação, até 15 dias antes da data de análise das propostas que chegarão de cada escola. E no dia 11, dia do estudante, 11 de agosto, nós estaremos divulgando o resultado final daquele estudante, daquela escola, que vai representar a identidade visual dos Jogos Escolares 2023. Na sua 53ª edição. E é importante lembrar, como já disse antes, essa marca será eternizada nas medalhas, nos troféus, nas camisas, nos documentos, nos painéis. Então, é importante que a gente resiste a essa informação. E no dia da abertura dos Jogos, que será discutida com os professores de educação física, nós já temos um cronograma, já temos uma assembleia marcada com os professores, dia 26 de junho. A data de abertura dos Jogos Escolares será apresentada para que a gente, em comum acordo, estabeleça esse importante evento da nossa cidade, em comum acordo com todos aqueles que também são responsáveis pela realização dos Jogos. E aí, evidentemente, que nós, atendendo a solicitação de algumas escolas, prorrogamos o prazo de inscrição que terminava dia 16 para até o dia 21. Então... Essa inscrição, diga-se de passagem, que é só oficializar. Que a escola vai participar, não é? Exato. Envia um ofício para a secretaria, oficializando a sua participação no concurso. E é importante isso, Jário, deixar claro que CESSA e a equipe dos Jogos, eles puderam acompanhar as escolas, e as escolas que foram visitadas já existe todo um clima de participação, todo um clima de mobilização, e é importante que isso aconteça. Porque nós temos como uma proposta de que os Jogos Escolares não envolvam somente as pessoas que jogam, mas também aquelas que desenham, aquelas que cantam, aquelas que dançam, aquelas que, de alguma maneira, com certeza vão encontrar um espaço proporcionado pela secretaria e pela diretoria do esporte para se envolver nos Jogos Escolares 2023. Inclusive, uma novidade é que o para-jogos estará por dentro dos Jogos Escolares. Nós estaremos fazendo de uma forma inclusiva o para-jogos dentro dos próprios Jogos Escolares 2023. Então, são essas as informações. Falou da premiação? Sim, o atleta, o aluno, vencedor do concurso de Logomarcos, ele será premiado no dia da abertura dos Jogos. E receberá uma medalha, uma camisa, um troféu e ainda um outro brinde que nós estamos trabalhando na perspectiva de que, com certeza, agrade a este jovem, a essa jovem que será contemplada. Lembrando também que o pessoal da EJA participa desse concurso. A partir do quinto ano, todo mundo pode participar. Quinto ano dos anos iniciais para frente, todo mundo pode participar. Seja rede municipal, estadual ou rede privada. E a gente convoca todas as escolas para se envolver nesse primeiro pré-evento. Nós já estamos em ritmo de Jogos Escolares, né, Fernanda? E lembrando que quem joga, joga. Quem não joga, pode torcer, bater palmas e participar agora desse grande momento que é o concurso do logotipo dos nossos GEO. Vamos participar, minha gente. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma